Fala galera do canal Pesce que o Morro Tô aqui pra trazer mais um vídeo pra vocês, rapaziada Deus seja louvado, né? Mais um dia abençoado com Deus Chegou aqui a canada do seu tanjão de pepino Cheio de espaço E eu vou chegar lá pra tá gravando pra vocês E mostrando a quantidade de peixe, né? Deixe seu like, compartilhe com seus amigos Compartilhe o vídeo, ative o sino de notificação Pra não perder nenhum E é isso aí, bora pro vídeo Ok, vou! E aí galera, a quantidade de espada aí, ó Graças a Deus Que seja louvado, né? Ficando lá, que chega aqui cheinho No Pesce que eu tô aqui no gato pepino Aí galera, tá descarregando ali Já tem ali 10, 20 10, 20, 30 Tem 5 basquetas E os caras tão tirando aqui ainda Mais aqui ainda, ó Aí pra amiga, aí pra amiga, ó Ferra na cabeça que nem carrega água Bora, meu filho, bora! Bora, meu filho, cunha! Tá fumadinha aqui na galera aqui Já tem ali já? Tá levando mais 3, são 38 basquetas Aqui a curva que tá cheinha ainda É uma galera aí, ó Tá bom pra mim É uma galera aí, ó É uma galera aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Então galera